Fala galera, estamos aqui no Prolude em mais um evento de super migração e dessa vez é uma super migração de Pax Cefalossauros Estamos correndo aqui bem de boa, tô bem no cantinho aqui exposto, sim, isso mesmo, ao perigo aqui, a todos os predadores Olha o geral correndo, caraca, é muito Pax, velho, muito Pax, tem mais Pax lá atrás, tá cheio de Pax vindo Vamos indo aqui, tô atravessando ali, vamos atravessar também, vamos seguir o líder, o líder eu acho que é aquele com um cabelinho meio azulado E uma tonalidade de cor escura, tá lá na frente, peraí, deixa eu ir mais pro lado aqui, caraca, ó galera, tem até um galimimos dentruz ali no meio Pô, eu vim pra passear, né? Opa, olha só o que eu tô vendo daqui já, o Uta Raptor e tem outro galimimos ali também Ih, rapaz, o Uta tá seguindo Vamos correr, tem alguma coisa aqui atrás? Não, por enquanto a gente tá safe, tá de boa, mas por enquanto, claro Ó a galera, velho, tá mó galera, deixa eu ir pro lado aqui, ó, eu acho que é melhor Não, tô muito pro lado agora, tem mais Pax descendo lá perdidos, coitados, ficaram pra trás Daqui a pouco provavelmente a manada vai começar a andar mais lentamente, justamente porque a gente já tá cansando, pelo menos eu estou O líder também vai cansar, então provavelmente ele vai dar uma paradinha Ou começar a andar devagar e olha a galera caindo aqui, ó Quase quebrada a perna Ih, rapaz, tem alguma... Ah, não, não tem não Caraca, que susto, velho Eu achei que tinha um bicho atrás da gente Mas tamo de boa, tamo safe Vamos correr Ó, um já deitou aqui, ó, cansou, amigão? Cansa não, rapaz, vem Você vai ser devorado, velho Eu vou nada Tem uns bichos, já tem o Uta ali Ó, todo mundo se reuniu aqui Ah, pararam todo mundo, beleza Vamos preparar então Dá a cabeça, dá naquele Uta, ele vai ver, velho Ó, vem o tio, vem Vamos deitar Geral deitou, a gente vai deitar também Adianta ir descansando Todo mundo aglomerado aqui Ó, geral já tá indo Bora, 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 bora Vamos, pessoal, vamos Bora que o Uta tá aqui em volta Nossa, tudo bem que é um Uta só Mas, né Se ele dá uma mordida Ele já vai ficar com sangramento Aí vai ser complicado Tudo bem que sangramento também É bem pouquinho Ah, vem, pessoal Vem logo Vamos Bora Aí, ó Vamos correr, vamos correr Nossa, tô escutando outras coisas também Além da Epak E o Uta, né, claro Ih, rapaz Tô sentindo aqui, ó Tô sentindo a treta chegando Tô sentindo, ó Tô vendo aqui, sério, meu irmão Caraca, véi Ó a galera Tá todo mundo coladinho com o líder Bem legal O jeito que eles tão se movimentando E eu aqui atrás, né É que eu tô esperando o pessoal ali Que tá mais ao fundo Eu tô tentando dar um suporte pra eles Ai, que lindo, cara Que atitude Vem, galera, vem Tem três por enquanto ali atrás Ah, tem outro lá no fundão, ó Ah, mas vamos indo Bora Eu tô do suporte Mas eu também não vou ficar lá atrás, né Claro Eu tenho uma família pra cuidar Eu sou pai de família, velho Não posso me sacrificar assim tanto O Pac foi pro outro lado Ele tá louco, Pac Volta aí, ó Tá loucaço Aí, bora, bora, bora Por enquanto a gente tá de boa Não fomos atacados Claro, né Que aquele Uta lá Ele tem Tchô Dá uns ataques Mas A gente tá bem aqui Tá safe Não vou ser um nada Por enquanto De grave Tô ouvindo ele seguindo, né É, mas ele vai ficar seguindo a gente Não tem o que fazer Bora, bora, bora Vamos por aqui Ah, eu queria ter dado uma cabeçada naquele Uta Só pra ele ficar esperto É que provavelmente ele deve pensar que tipo Ah, eu sou um Uta Eu consigo derrotar esses packs Mal sabe ele que é duas cabeçadas Ou três e babal, né Ainda mais que todo mundo aqui é adultão É verdade E tá uma galera também, né Vai tomar muito mais que três cabeçadas Muito mais Ó Olha, tem um Golden Agora que eu vi, ó Tem um pack Golden ali Eu dessa vez peguei uma skin Totalmente diferente do meu canal, né Geralmente eu pego uma azul, assim Nesses eventos Mas eu ultimamente tô Tô tendo outras cores Ih, rapaz Esse aqui se deu cabeçada Olha só aqui, ó O pack tá machucado, véi Tem um outro pack machucado também Aquele ali, ó Ih, rapaz Tem outro pack lá também machucado Será que eles se deram cabeçada Quando tentaram expulsar o Uta? De repente sim, né Mas a gente vai ficar aqui deitado por enquanto agora Não tem nenhum predador mesmo Então tá todo mundo safe Todo mundo é boa Mais ou menos Tão indo agora? Bora lá Ih, o problema é que eu tô ficando com fome O líder não vai parar pra comer, hein, rapaz? O geral tá com fome aqui, ó Capaz, eu nem sei Mas eu tô ficando com fome Tudo bem, né A gente aguenta ainda uma caminhada grande Eu sei Mas, tipo Quando que a gente vai dar de cara com comida? Isso a gente não sabe Então já é bom a gente procurar agora Né, vai saber Opa, ele deu a curva aqui Caralho O geral virou Goku Tu viu os teleportando? Alguns packs provavelmente vão ficar muito atrás mesmo Porque eles acabaram não conseguindo descansar Aqueles que estavam ao fundo, pelo menos Tadinho deles É, coitados Como eu disse, né Eu vou ficar mais ou menos aqui pra trás Tentar dar um suportezinho básico Mas Nada garante, galera Nada garante E alguns bateram a cabeça na pedra ali Que eu vi Essas pedras e árvores São os piores inimigos Até pior que carnívoro Ai, ai Tá, vamos seguindo a galera No meio do mato Que é meio perigoso Mas até que tá tranquilo, né A gente não foi atacado Só vimos aquele Uther Então, por enquanto Tá de boa Muito bom 20 minutos depois Ih, rapaz O cara quebrou a perna aqui, ó Coitado dele, velho E a manada tá indo Nossa, e agora? Ó, o outro morreu O outro faleceu ali Opa, tem Uta, velho Ah, tem Uta Segui a manada agora Se bem que aquele cara vai tá de boa Porque tem uma carcaça do lado dele, né Bah, velho Tá, tem a carcaça ali Eu não posso... Ó, o outro vai sair, ó Ah, já tá saindo Beleza Pá, cara E agora, meu A manada E eu fiquei ali Ah, pelo menos o cara tá bem, né O Uta vai ter que comer a carcaça Beleza Tá, vamos seguir aqui Ele tá de boa Ele tá de boa Eu queria ajudar Claro que ele vai ter que Quando se curar Se levantar e sair correndo, né Quando ele se curar da perna Ah, mas os packs estão aqui Ah, tá Estão por aqui ainda Beleza Vamos seguindo Ó o cara comendo aqui E aí, cara É, ainda tem alguns packs aqui Então tá de boa Vamos seguir Coitado do cara Ficou lá pra trás Me senti mal por deixar ele Mas é que temos que seguir a manada A gente é obrigado A seguir a manada Então, né O líder Senão o líder bate na gente O líder tem cabeçada na gente Por que tanta violência, rapaz? Seis horas depois Eita, nossa Eita, nossa Tem um Giga aqui, velho Tem um Giga aqui, velho Apareceu do nada Olha o Giga, ó Ui, corre, 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 corre Eita Do nada Vem o Giga Ah, não sei se eu tenho velocidade Pra isso Ai, tem um Spino ali na frente, ó Tem um Spino ali Que eu enxerguei E o problema é que tá muito escuro Mal dá pra ver Olha ali, ó Será que Tão lutando com Nossa, a manada se separou bastante Olha o Spino São dois Spinos Acabei de passar perto deles Provavelmente vocês não enxergaram Porque tá meio escuro, né É mesmo, é Vamos tomar uma agulha aqui Rapidão Ah, eu preciso comer também Com certeza Aquele Giga Vai tentar chegar aqui E pegar alguém Eu acho Os Spinos também, pelo menos Estou ouvindo gritos agora Ih, rapaz E aí Paxefalaiada O que a gente vai fazer Só tô recuperando aqui um pouquinho Pelo menos Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tá todo mundo fugindo Opa Opa Ó o Spino aqui Ó o Spino aqui Ah Ih, pegou Qual pegou, velho Qual pegou aquele ali Tentar chamar atenção aqui, ó Sai daqui, bicho Aí, beleza Consegui safar ali o nosso amigo Na verdade, o nosso amigo já tinha conseguido fugir Mas tudo bem Vamos comer aqui Deixa eu ver se os Spinos estão chegando Estão chegando E os Giga estão lá atrás Eu acho que na verdade é mais de um Giga até É um casal de Giga Aí, conseguimos driblar todos, pelo menos Aí nos afastamos mais um pouco E o Geralt deitou Tá complicado, hein Ataque noturno aqui Difícil Muito difícil Ih, eu passei Corre, corre O cara deu mó bote ali pra cima de mim Só deu uma paradinha pra assustar, né Em geral, guloso, né Como sempre Normal Paxefalos Vou comer aqui Estão lá atrás Não, estou Estou muito lá atrás Beleza Então deu boa Deixa eu me afastar aqui Porque está dando bug na minha cabeça Esse treco Aí, beleza Me afastei Vou cheirar aqui Eu sei que tem uma planta ali do lado Na verdade Não, não é de comer, não Eu achei que era, mas não é Mas só deixa eu ver Se a gente localiza mais alguma coisa aqui em volta Vamos ver Tá, não tenho mais pegada nenhuma Tranquilo Vou correr aqui pra cima Olha os paquizinhos aqui E aí, paquizinhos Como é que estão? Vocês viram lá? Os espinossauros e tudo Estão chegando aqui, ó Está chegando a furiosidade Olha os espinos Bora, 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 bora Vamos sair Aqui na frente tem um lago Perfeito Até porque a gente está no lago dos gêmeos, né? Ih, o que foi isso, cara? Ih, ó, alguém deu uma cabeçada ali Quase me acertou Olha o cara entalado aqui na árvore Eita, nossa A escuridão tende a trazer dificuldades Não só os carnívoros Mas também o mato em volta Que sempre é a dificuldade máxima também É verdade Escuta, eu tenho um herreira Mas herreira é duas cabeçadas Ou uma e já era Isso aí é facinho Está gritando ali o herreiro Não estou enxergando ele Não estou vendo Só escuta o som Vamos sair, rapaz Se a gente tiver um grupo gigantesco Talvez seja problema para um pack Mas como a gente está em uma manada gigante Então não é problema, não Excelente Dois horas depois Agora a gente está com um problemão Eu acho que ali na travessia Tem alguns predadores Pelo que parece Ali, ó Dá para ver mais ou menos? Espero que sim Ali eles, ó Nem sei o que é Parece seratossauro Alossauro Eu não sei Não sei o que é Mas vamos correndo aqui Mas bom, pessoal Agora a gente já está próximo Não falta tanto assim Para a gente chegar ao final Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Felizmente Vários pachcefalos Conseguiram sobreviver Uma coisa muito boa A gente vai poder dar continuidade Então a nossa família pachcefalionica Vão ser muito pachcefalínicos Caraca Tentei fazer um trocadilho E foi muito ruim Não Que loucura Mas bom, então é isso Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Ai, para quem achou Que os pachs estavam extintos Não estamos não Estamos em grande E super número Muito grande Valeu Tchau Tchau